Música E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Antes de tudo, compre suas gemas aqui no portal dos créditos Utilize o cupom BRUNOCLASH e ganhe descontos Hoje rapaziada é o seguinte Eventos especiais no sneak peek da próxima atualização rapaziada É a Copa do Rei E constantemente nós vamos ter provavelmente aí alguns eventos especiais O primeiro evento especial é a Copa do Rei Que vocês estão vendo aí na tela Rapaziada, entra em cada batalha com um deck criado para você Incluindo cartas que você talvez não tenha rapaziada As bases são as mesmas dos torneios, dos desafios na verdade Onde você perdeu 3, tá fora rapaziada Porém, você sabe ali que a primeira entrada é gratuita Você tem uma premiação ali 2 mil em ouro Se você ganhar o desafio é ganhando 12 né rapaziada 12 vitórias Lembrando que o deck não é escolhido por você O deck é gerado pelo Clash Royale rapaziada É gerado por eles Você vai escolher, na verdade você vai clicar e batalhar Eles vão gerar um deck para você no início da batalha Como vai acontecer comigo agora E aí você vai batalhar Ganhou? Vai para outra batalha? Outro deck rapaziada E assim por diante até você completar 12 vitórias Ou completar 3 derrotas Eu vou entrar aqui na minha outra conta Eu entrei na minha outra conta E buscando batalha ao mesmo tempo dessa conta principal E aí nós vamos batalhar na Copa do Rei rapaziada Vocês viram que tem um tempo que ela vai ficar disponível rapaziada Então nesse tempo você pode entrar a primeira vez gratuito E a segunda você começa a pagar São 5 de jama para você participar do desafio da Copa do Rei Que é um desafio, um evento especial né rapaziada Como esse pode acontecer vários outros Eu achei muito louco Eu estou batalhando ali Eu vou acabar com a batalha rápido Para vocês poderem ver como vai acontecer Vocês viram que no início da batalha gerou um deck Na hora que eu entrei gera um deck E aí com esse deck eu batalho Se eu ganhar eu passo para uma outra batalha Que é a batalha número 2 E aí com outro deck como eu falei para vocês Vamos lá Vamos ver aqui Vai cair as torres ali E aí a gente começa uma nova partida A segunda partida E aí eu mostro para vocês direitinho Quanto a geração do deck Como acontece a geração do deck Vamos lá Coloquei ali o balão Vai cair a torre agora E aí a gente vai ver ali Na segunda batalha Como funciona essa geração do deck Como que é E que momento você fica sabendo O deck que você vai utilizar É na hora rapaziada Você descobre na hora O deck que você vai utilizar Vamos buscar a batalha novamente Olha lá Ganhei uma Subiu ali um pouco o ouro Subiu as cartas E vamos batalhar novamente Para vocês verem ali A geração do deck Que você vai ter utilizado E cara é da hora Porque você às vezes pode nem ter a carta E você vai jogar aquele deck rapaziada É muita loucura cara É bom que você vai testando algumas cartas É engraçado Vamos lá Olha lá Nesse momento Começou Desafio de deck surpresa Agora aparece o deck Olha lá Esse é o deck que eu vou ter que utilizar Imagina os decks que podem aparecer para a gente Que loucura rapaziada O que vocês acharam Cara eu quero que vocês comentem aí Para a gente saber O que vocês acharam desse novo modo aí Que pode acontecer Na verdade é o mesmo modo São eventos especiais Dentro dos desafios rapaziada Muito legal isso daí Eu achei uma oportunidade a mais De você ganhar cartas De você ganhar ouro Tudo isso ajuda A evoluir rapaziada Ajuda muito Tudo isso ajuda muito A evoluir O seu deck A evoluir as suas cartas Conseguir cartas novas Muito bacana Eu consegui ganhar as duas ali Consegui Deixei ganhar as duas ali Né rapaziada Agora eu vou mostrar para vocês Com 12 vitórias O baú que a gente recebe É esse daí ó 2 mil em ouro Mais 100 cartas Como vocês viram E aí a gente vai abrir aqui Esse baú Para ver o que vem de cartas Quantas cartas vem normalmente Ó 4 cartas Mais o ouro 2 mil em ouro E aí mais 4 cartas Tesla 17 cartas 10 mini pecas São bastante em quantidade Você vê Você vê ali ó Goblins lanceiros 72 E aí para finalizar Uma carta épica Muito legal Que é o príncipe Rapaziada Bom Este é o evento especial Como eu disse A primeira entrada É gratuita Olha lá A segunda entrada Custa 5 de gemas Então ela é mais barata Do que o desafio clássico Ali embaixo Ele tem um tempo Para terminar Como você viu lá em cima E acabando esse tempo Por enquanto a gente acha Que não teremos outro De imediato Mas como a gente sabe Pelo menos a gente não sabe Né Mas como sabemos Que pode acontecer Isso daí agora Provavelmente Muitas outras vezes A gente vai ter também Essa oportunidade De um evento especial Com alguma Alguma coisa aí bacana Para a gente poder fazer Jogar de alguma forma Diferente rapaziada Bom É isso daí Eu espero que vocês Tenham curtido demais Se você curtiu Já clica nesses vídeos aqui ó Para ver os outros vídeos Do canal Esse botãozinho aqui embaixo Com o meu logo Para você se inscrever Agora rapaziada Não perca tempo Então Me Comenta aqui embaixo O que você achou Desse Desse novo modo Desafio E é isso daí rapaziada Um abraço Fui